Galera, já são 20 horas, né? Nós estamos aqui com o Chipó do Ouro, com o Chipó do Ouro. Então, nós estamos aqui passando o som. Amanhã, às 6 da manhã, largada. É, amanhã largada, às 6 da manhã. Dona Marlene tá lá descansando, ela já fez ali a nossa janta, né? E daqui a pouquinho nós vamos aproveitar. Olha só que espaço gostoso, galera. Só que tem uma coisa, não tem como a gente subir nem mandar ao vivo pra vocês aqui agora. Porque aqui à noite nem telefone, quanto mais internet faz parte. O Chipó do Ouro é o espaço mais antigo do estado de Mato Grosso. Isso aqui, 8 de abril de 1719, galera. É aí que é, né? Montada a ato de fundação. Não posso dizer pra vocês que aquela cruz, ela é original, ó. Aqui atrás, ela é daquele tempo, mas ela representa, né? A presença do cristianismo e tal. E aqui nós temos a capelinha. Ela sofre também uma reforma, ó. Ela sofre uma reforma, a capela. Mas aqui, praticamente, é realizada a primeira missa, né? De Mato Grosso. Aqui no Chipó do Ouro.